17 na cabeça, 17 na cabeça, 17 na cabeça, 17, 17 na cabeça, delegado Araújo! 17 na cabeça, 17 na cabeça 17 na cabeça, é 17 na cabeça Não esqueça, não esqueça, 17 não esqueça Não esqueça, não esqueça, é 17 não esqueça Agora a ordem é progresso, é 17 pra melhorar É 17 meu pai, é 17 papai, é 17 Delegado Araújo, agora a ordem é progresso, é 17 pra melhorar É 17 meu pai, é 17 papai, é 17 É 17 meu pai, segurança, 17 Educação, 17, saúde, 17 Delegado Araújo, cultura, eu sou 17, viu? 17 na cabeça, 17 na cabeça 17 na cabeça, é 17 na cabeça Em toda cidade, 17 na cabeça 17 na cabeça, é delegado Araújo 17 na cabeça, o povo tá unido 17